Fala rapaziadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui na inauguração do Davi Osmu Extreme. O servidor está sendo liberado agora para as pessoas logarem às 10 da manhã, como havia sido prometido. Eu estou logado aqui com o meu personagem no servidor G5, tá? Loguei um pouquinho antes aí e vocês podem ver que as pessoas já estão aparecendo aqui aos poucos. Temos bastantes salas aí habilitadas para o pessoal poder logar, né? E nós já estamos aqui devidamente online e estamos acompanhando aqui o pessoal. Como vocês podem ver aí, né? Bastante pessoa logando já. Galerinha certamente vai descer ali para as aranhas já já. Eu também vou dar uma upadinha lá para a gente poder sentir um pouquinho da emoção e da pressão aí de jogar um servidor hard, tá? Para quem não sabe, pessoal, o Davi Osmu Extreme é uma versão Season 1 progressiva, né? Vai subindo de versão em versão. É hard, não tem venda de itens, tá? E ele joga aí... Você pode jogar, na verdade, através do PC e também através do mobile, tá? Eu estou aqui em apenas uma das salas, tá? Tem diversas salas aí para o pessoal logar. Você pode ver aí que o pessoal já está logando em peso, né? O pessoal está entrando em peso aí no jogo, tá? A galerinha já está chegando aqui naquele pique. Vocês podem ver o tanto de gente que está aqui, tá? Para quem criar a conta aí e se conectar automaticamente vai receber esses buffs aqui de presente, beleza? E esta Mini Wings também que fica vinculada ao seu personagem. Essa Mini Wings, ela só começa a contar a partir do momento que você equipa ela. Então vocês podem ver que já logou bastante gente aqui. Eu já vou dar uma decidinha ali para as aranhas, acredito eu. Cara, tem muita gente logada, velho. Muita gente logada. Olha o tanto de pessoa que você está logada. Olha, o cara criou o xar aqui em Mbappé, é muito legal. Jimmy. Spirit, legal também. Jai Game, legal também. Tem uma rapaziadinha em peso aqui. Vamos ver os outros nicks. Aqui provavelmente é Vietnami. Warlock SM, bem legal também. Equinox também criou um nick ali. Tem aqui Biel também. Tem uma rapaziadinha aqui em peso aqui e participando. O cara criou aqui o nick Vinícius. Bacana demais o nome pessoal, gosto muito. A galerinha, deixa eu ver, já veio aqui no bar aqui, né? Achando aí que ia conseguir comprar magia, mas você não consegue, cara. Porque as magias você tem que farmar elas, velho. É servidor hard, não é easy, tá? Eu vou dar uma decidinha nas aranhas aqui para ver como que já está o fluxo dançante. Acredito que já tenha muita gente aqui. Vamos ver como é que está o bagulho aqui. Cara, aqui tem uma galerinha aqui em peso, né? Esperando para sair daqui logo, como vocês podem ver aí. Cara, bastante gente, bastante gente, bastante gente mesmo. O pessoal está upando aqui. Esse pessoalzinho já está subindo o level aqui. Está nascendo algumas Spiders. Lembrando, pessoal, que aqui no servidor, que não é VIP, acaba tendo um pouco menos aí de monstros do que o servidor hard, né? O servidor hard tem ali... Não, o servidor hard não, do que o servidor VIP. Aqui é o servidor free e ele tem aí um pouco menos de mobs aí com menor facilidade do que lá no servidor VIP, tá? Desculpem aí, eu já estou trocando as palavras, trocando tudo. É porque eu estou, de fato, emocionado. É muito bom poder participar, ver que as pessoas aceitam aí, engajam com as ideias que a gente traz, aceitam bem, trazem pessoas para poder jogar junto aí. Cara, estamos logadão aí naquele pique. Já tem bastante pessoas aqui. Eu já tinha dado uma upada um pouquinho antes, né? Estou level 11 já aqui. Vou tentar pegar um level 20 aí para poder sair daqui logo, tá? Ó, tem uma rapaziadinha caçando aranhas aqui, como vocês podem ver. Bastante pessoas aí com SM. Tem muita gente logada já. Todo mundo começando aí no binho, naquele pique, tá? Todo mundo começando do zero aí. Está uma coisa maravilhosa, lindo demais, tá? Para quem ainda não sabe, galera, o Davismu Season 4, que é o Easy do Davismu que existe, ele continua online normalmente, vocês conseguem jogar aí de boassa, tá? Não há com o que se preocupar, beleza? E esse Davismu Hard é uma outra versão, começando do zero aí, onde vocês poderão aí ter uma experiência hard, clássica, sem customizações. O Davismu 4, né? O Season 4, ele é mais aí custom, beleza? Cara, estou trocando as palavras, estou assim, extremamente feliz, velho. Está muito cheio, cara, está muito cheio, velho. Lembrando, galera, que essa é só uma das salas, velho. Antes de eu sair, eu vou mostrar a aba de servidores para vocês. Cara, essa é só uma das salas, tem bastante salas. E se essa daqui está cheia desse jeito, imagina as outras como estão, cara. Está muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio mesmo, velho. Que top, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, quero agradecer imensamente a vocês que foram lá participar da inauguração, que estão aqui participando, que assistiram o meu vídeo, ficaram sabendo aí do Davismu Hard através do meu vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o meu link de cadastro. Se você não criou a sua conta ou vai criar uma conta secundária, clica nesse link, ele vai te redirecionar para o site e você cria a sua conta lá. Aí sim você consegue me ajudar aí também em fortalecer o meu trabalho cada dia mais. Fico extremamente grato aí por cada um de vocês aí que sempre acompanha aqui no canal. Cara, muito da hora, muito da hora, muito da hora, muito da hora mesmo. Vou tentar aqui agora... Dar uma upadinha, né, para eu sair daqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, o Mbappé está aqui. Matheus no aneque puro, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Só uma saídinha daqui para... O pessoal está upando ali aos pouquinhos, né? Tem que ter paciência, galera. Nesse primeiro momento é realmente difícil, né? Muita gente upando aí em simultâneo, né? Acredito ser um pouco difícil mesmo, né? Para pegar XP desse cara aqui. Opa, deu XP para ele? Deu para mim também. Não, deu não, só para ele. Aqui, ó. O cara está atacando uma spiderzinha aqui, beleza. Mas não dá para procurar, galera. É só sair andando por Lourença. Não precisa ficar necessariamente ali, né, velho? Se você ficar só ali, acaba que vai ser... Difícil para você upar, né? Então o ideal é dar uma rondada aqui por Lourença. Talvez criar uma PT e tentar procurar uns monstrinhos mais fortes aqui de Lourença. Só que eu... Ah, rapaz. Eu estou sem Zen, galera. Para eu poder me mover para a Nória. Eu acho que lá em Nória o up inicial vai ser mais fácil. Porque lá eu vi que tinha poucas elfinhas. Só que o problema... Aqui, ó. Achei uma aranha aqui, ó. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Jóia, peguei a XP. Jóia, peguei a XP. E pegar o Zen também, cara. Peguei aqui, beleza. Também consegui me mover. Ó o Zen aqui. Pega o Zen, 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 pega o Zen. Peguei, beleza. Galera, lembrando que o Mubot aqui libera um level 20, tá? Aqui, ó. Tem um búfalo aqui. Será que a gente consegue atacar de dois? Ó, ele conseguiu tankar sozinho. Caramba, boa. Deixa eu ver se eu já consigo me mover de novo. Não consigo, eu preciso de Zen. O pobre, galera. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Ataca, 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 ataca. Peguei um pouquinho de XP. Opa, Zen, Zen, Zen. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele não tá deixando eu pegar porque ele tá falando que o item que é do cara que matou, galera. Eu acho que tem que esperar um tempinho ali. Opa, peguei, beleza. Vamos tentar atacar esse daqui agora. Vamos tentar. Beleza, peguei uma XPzinha. Peguei uma Zenzinha. Será que eu já consigo me mover? Não, não consigo. Cara, olha o tanto de pessoa. Gente, se espalhem. Opa, Bloodborne mais um. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Hum, o cara pegou. Já garantiu a entradinha, o primeiro ingrediente ali pra ele poder entrar no BC, né? Dá mais uma passadinha por Lourenço aqui, galera. E vou mostrar pra vocês a aba de servidores lá, como é que tá. Se tem bastante pessoas e tals, né? E acredito que nesse primeiro momento seja mais ou menos isso aí, tá? Davis Moon Extreme tá lançado aí. Fiquei bastante feliz. Desculpem o vídeo que eu acabei falando, misturando as palavras tudo, misturando tudo. Mas é porque realmente causa uma certa emoção quando você faz parte, assim, de um projeto, né? E vê ali que ele começou bem, começou com o pé direito, tá? Então, brigadão todo mundo que logou aí. Quem não logou ainda, pode logar posteriormente. O bônus vai estar esperando por vocês. O bônus VIP aí, tá? Pra todo mundo aí que criar a conta aí, criar o personagem, né? Quando eu falo de bônus VIP, não é VIP, pessoal. É esse bônus aqui da loja X e a asinha. Vamos dar uma passada na aba de servidores pra gente ver como é que tá, né? Vamos ver... Ó, a tela já tá da Season 1, né? Porque eu loguei na Season 1. Vamos ver como é que estão as salas. Cara, caramba! Olha como que tá as salas gerais, velho. Muita gente. As salas VIPs estão um pouco vazias ainda, porque o pessoal não tá upando lá, não tá logando lá ainda. O pessoal ainda vai adquirir o VIP, né? O servidor foi lançado agora. Mas todas as salas estão lotadas aí, pessoal. Acredito que a gente tem aí, né? É... Alcançado o nosso objetivo, que era ter um servidor cheio aí no primeiro momento. E provavelmente tá com fila de espera. Vamos ver? Vamos ver... O servidor está cheio. É, aqui não tem sistema de fila ainda. Ou seja, tá lotado. Tá lotado, tá lotado e tá lotado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o videozinho de hoje foi esse. Dei uma passadinha aqui pela abertura aí do servidor. Está bem cheio, bem legal. Joguem com a gente. Você pode jogar pelo PC e pelo celular também. Brevemente tem muito conteúdo sobre Devil's Moon Extreme aí. Eu vou ser um jogador ativo lá. Vou montar uma guild e tal. E tamo junto demais. Um forte abraço do Divix. Espero por vocês no Devil's Moon Extreme. E valeu, falou. Fui. Molto. Viver.